Você pode fazer, vai ficar registrado, porque eu preciso trabalhar. Eu não vou ficar parada aqui esperando. Só com o que você falou? Eu preciso seguir, eu tô trabalhando, entendeu? Tá, e por que você não quer levar? Então, porque eu não levo cachorro no meu carro. Ah, mas eu tô explicando que é um cão-guia. Sim, mas quando é assim, você tem... Moço, o pessoal que tá querendo entrar no carro por excesso de cachorro aqui, ó. Tem um maluco de carro. É que eu vim. Eu não tô querendo levar, eu não vou levar o cacete da corrida, porque se fosse um passageiro que eu já levei... Se um motorista se nega a levar e a gente consegue registrar o print, é banido, sabe? Fala, galera. Jonathan aqui, motorista por aplicativos Uber em 99 aqui em Santa Catarina, mais precisamente aqui na cidade de Blumenau. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse vídeo, que foi uma reportagem, uma entrevista com a moça chamada Luana. A Luana é portadora de deficiência visual. E ela precisa de um cão-guia pra locomoção dela. E nós conversamos sobre vários assuntos a respeito do cão-guia e um pouco sobre como é a vida dela, né? Como portadora de deficiência visual e coisas corriqueiras que acontecem. Então vem comigo, não se esquece de deixar a tua opinião aí, o teu comentário. O que você acha da situação que acontece com os deficientes visuais que têm cão-guia como ferramenta, tá? Então, assim, deixa a tua opinião aí, comenta o que você achou, assiste esse vídeo até o final e vamos contribuir pra que a gente possa melhorar a vida dos portadores de deficiência, beleza? Vamos lá, é nóis! Assiste esse vídeo aí! E como é que é pegar Uber aqui em Blumenau, normalmente? É tranquilo, né? É bem tranquilo. Aham, tu diz em questão do cão-guia? Sim. Sim, não, é bem tranquilo. Eu sempre tenho a prática de avisar, como eu te mandei mensagem, né? Aham. Sempre aviso porque, assim, a gente já deve ter observado que é a legislação, tem que levar, é a obrigação, né? O motorista tem que levar o cão-guia porque é um cão de serviço. Sim. Mas, a gente, às vezes, encontra umas pessoas meio assim... Resistente. Resistente, desampenadas e... E às vezes vem com o tipo assim, ah, mas é meu carro, não sei o que é isso aqui. Mesmo que é carro pra um preparativo no momento que tu bota... É. O aplicativo é um bem de uso coletivo, né? Sim. E aí, o que que eu faço, assim, tipo, eu já sou usuária de cão-guia já há quase oito anos, né? Então, hoje em dia, já não tenho mais paciência de brigar, sabe? De bater a boca. Então, eu sempre mando mensagem. Se a pessoa quer cancelar o problema dela, cancela e aí vem outro que é de boa, assim. Porque eu fico pensando, eu vou em desmorro com o sujeito, né? Quer dizer assim, não, tu tens que levar porque a legislação, porque tá inclusive no regimento da Uber, né? Pra vocês também. Se o motorista se nega a levar e a gente consegue registrar o print, é banido, sabe? Se eu reportar que já é banido. Você já fez isso uma vez? Eu não, mas eu tenho amigos próximos que já fizeram. E... Mas eu penso assim, daí eu vou... Né? Tem que ficar ali batendo boca, me indispondo. E aí vai, no final a pessoa tá, então tá bom, então entra e eu vou levar. E aí eu vou estar dentro de carro de alguém que não quer me levar, né? E ela fica tão tranquila, né? Aham. E geralmente assim, ó, Jonathan, as pessoas não querem levar porque não conhecem. Sim. Não tem noção que o cão guia tem esse comportamento, que ele vai chegar e já vai ficar ali, tu vê? Tipo, né? Não faz nada. Só entrou e ficou deitadinho, né? Sim. Tem meio nome dela, né? O nome dela é IPA. Ah, tá. É aquele ingrediente da cerveja. Aham. É, mas é o Fioc Ney, já veio com nome. Ah, sim. E você é daqui de Blumenau? Aham, sim. E como é que é? Você tem que comprar o cão? Você ganha? Como é que funciona? É tudo ganhado. É tudo política pública do... Aham. É investimento do Estado. Governo do Unão Federal. Aham. E é do próprio Instituto Federal Catarinense. Tem um campus lá no município de Camboriú. Aham. Que lá tem um centro de formação de cães guia. Entendi. Aí, na verdade, lá, como o Instituto Federal é uma instituição de ensino, de educação, né? Aham. Então, lá nesse centro, o que tem, na verdade, é o curso de treinador e de instrutor. O curso que ensina as pessoas a treinarem cães guia. Como eles estão aprendendo na prática como é que faz, no final do curso, os cães estão prontos, né? Eles foram passados por todo o processo de treinamento. Aí, acontece a entrega para as pessoas com deficiência visual que se inscreveram no cadastro que tem, né? Aham. Que tá, tipo, aberto o tempo todo, assim, tá disponível no site do EFC pra se inscrever. E aí, conforme vai tendo o cão pronto, disponível, eles fazem um processo de seleção pra encontrar uma pessoa que tenha o perfil próximo com o do cão que tá pronto. Entendi. Porque não é, assim, qualquer cão pra qualquer pessoa. Aham. Eles vão avaliar a estrutura física, né? Por exemplo, ela é um cão guia de porte pequeno. Uhum. Não é um cão... Existem cães guia de 40 quilos. Ela tem 28, por exemplo, né? Então, não adiantaria fazer com que ela guiasse um homem de 1,90, de 2 metros. Não tem porte suficiente pra guiar, sabe? Então, eles vão avaliar a estrutura física, ser compatível. E a personalidade também, né? Então, assim, ah, um cão que é muito agitado, no sentido, assim, de gosta de sempre estar na rua, caminhando. Ele é muito predisposto pra guiar na rua. Entendi. Aí, vai buscar alguém com uma rotina que anda bastante, né? Ou então, por exemplo, ela é um cão que tem um comportamento que a gente chama assim de comportamento de escritório, né? Que é ficar em abertos fechados. Muito bom. Ela aguenta ficar ali as 8 horas que eu trabalho quietinha, embaixo da mesa. Nossa. Eu saio com ela pra ir no banheiro e pra levar ela no banheiro dela, que no caso é descer ali no terreninho do lado e na grama, né? Meio dia, daí eu levo ela. E aí, a gente sai pra almoçar e volta, mas ela fica o dia inteiro lá no colchonete dela, assim, sabe? De boa, não se incomoda, nada. Então, eles vão avaliar também essa questão, assim. Deixa eu te falar, Luana, né? Luana, eu sou youtuber também, tá? Ah, que legal! Então, eu queria te pedir autorização. Você autoriza eu gravar, tipo, fazendo uma entrevista com você, porque eu passo justamente informações pra motoristas de aplicativo, né? Ah, que legal! E seria muito interessante passar essas informações pros motoristas. Você se importa de eu gravar? Não. Então, eu vou parar bem ali, só pra ajeitar aqui a câmera, numa situação que possa te gravar, tudo bem? Tá. Tá, só um momento. Então, quando a gente chegar num local mais ou menos... Mas depois vai gravar, andando? Não, é mais a questão do trato aqui dentro do carro, né? Porque eu já vi muitos motoristas que se recusam a levar o... Né? A pessoa, né? Justamente por causa do cão, né? Ah, vai sujar meu carro. Às vezes não tem o conhecimento de que tem toda essa legislação, o cão é treinado e tal. É isso. E, sério, eu já vi muitos falarem que não aceitariam, né? Não aceitam que cancelam. Sim. Por incrível que pareça, ainda tem gente que faz isso. Tem, tem bastante gente que cancela, assim, que eu aviso que eu tô com o cão guia e eles cancelam. Isso eu convencio bastante. É um absurdo isso. É um absurdo isso. É. Mas fazia... E, na verdade, assim, é entender o que que é o cão guia, né? O cão guia, ele é a extensão do meu corpo. Sim. Então, ele é como se fosse a minha cadeira de rodas. Eu não tenho como entrar no carro sem, né? Sim. Por exemplo, não tem como sair sem. É outra coisa também que cancelam muito quando é cadeirante. Verdade. Eu tenho uma história bem triste sobre um cadeirante que eu fico emocionado toda vez que eu falo sobre isso. Aham. Era um rapaz que morava perto de casa. Aham. E eu era acostumado a pegar ele, sabe? Então, levava ele, levava muito ele, né? Sim. Porque, assim, muitos cancelavam e porque, ah, é cadeirante, já cancelava. Então, eu sempre pegava ele, né? E teve um dia que eu fui levar outra pessoa, que eu peguei no centro e fui levar e eu descobri que era na casa dele. E era o irmão dele. Sim. E aí, nesse dia, eu descobri que ele morreu. Ah, olha só. Sabe, foi um choque quando eu cheguei na frente da casa, né? Aham. Que o rapaz estava vindo. Ele estava muito triste, né? Sim. Aí, ele começou a falar, né? Ah, porque o meu irmão faleceu recentemente e ele era meu companheiro, meu parceiro. Aham. Claro, eu fiquei logo comovida, né? Sim. E quando eu cheguei na frente da casa, que eu vi que era... Sim, sim, sim. Aí, eu falo, meu Deus do céu, não acredito. Eu era um rapaz muito, muito alegre, sabe? Então, eu fiquei, assim, desnorteado também. Aham. Mas é a vida. Pois então, Luana, aí você conseguiu ele, ela, né? E quanto tempo ele fica preparado para te guiar, no caso? Então, o treinamento do cão, ele vai levar em torno de dois anos, né? Aproximadamente há dois anos. E começa com quanto? Com a idade do cão para começar? É, a seleção já começa desde filhote, daí tem ali o processo do desmame ali, né? Aham. Que faz dois, três meses iniciais. Aí, a partir dali, eles já fazem testes para ver, assim, se o cão é muito medroso, alguns barulhos, o filhotinho mesmo ali, de três meses, sabe? Ou então, se ele é curioso demais, ali já se faz alguns testes prévios. Aí, esses cães, depois, filhotes de três meses, eles vão para uma família socializadora. Aham. Que é uma família voluntária, que aceita ficar com o cão na sua rotina em torno de 15 meses. Essa família é de deficiente e deficiente? Não, pessoas sem deficiência. Ah, sim. São famílias voluntárias que ficam com o cão para socializar ele nos mais diversos cenários possíveis, assim, que uma pessoa com deficiência usual futuramente pode usar, né? Então, essa família leva esse cão para andar de carro, para andar de ônibus, para, se possível, andar de avião, de ir na praia, ir em parque, ir em shopping, em mercado. Todas as situações, né? Todas as situações. E, inclusive, isso é uma coisa importante saber, assim, ó, que o cão guia em socialização ou em treinamento, ele tem os mesmos direitos que o cão guia já graduado, já guia em uma pessoa com deficiência usual, justamente porque ele está se preparando para ser um futuro cão guia. Então, ele tem que aprender a andar de carro, né? E aí, quanto mais ele andar no carro, ele não vai ter medo e ele já vai saber que comportamento ele precisa ter ali no carro, né? Nossa, então é super preparado, né? Exato. Aí, depois que volta dessa família socializadora, fica em torno de seis meses o processo de treinamento mesmo, que daí é como os treinadores lá dentro da escola, né? Do centro de treinamento, que daí vão ensinar as coisas assim, rotina de trânsito, então vão ensinar a atravessar na faixa, a não atravessar quando tem fluxo de carros, vão ensinar o que que é uma rampa, uma escada, um elevador, ensinar a encontrar as coisas, encontrar um assento, que é um lugar para sentar, por exemplo, um caixa eletrônico, eles aprendem vários pontos de referência, sabe? E especialmente ensinar a desviar dos obstáculos, né? Então, assim, andando na calçada, a não bater em galho de árvore, a desviar de buraco, de placa, sabe? Tudo isso eles aprendem. E eles conseguem identificar a placa de trânsito, essas coisas todas? É, identificar não, né? O que eles fazem é desviar para a gente não bater. Entendi, entendi. É? É, mas, tipo, é porque ele vê o fluxo, então, né? Do trânsito, na verdade, né? Ele vai e observa, tipo, ah, tá vindo o carro, para aí. Para poder atravessar? Sim. É assim. O que que acontece? É uma dupla, né? Então, o cão, ele enxerga, e a gente, quando a ciência sexual, precisa conhecer o que a gente está. Ah, sim. E como que vai fazer para chegar até onde a gente quer ir. Então, eu preciso saber quantas ruas nós vamos atravessar, se a gente tem que virar para a direita, para a esquerda, tem que ter esse mapa mental do projeto, né? Aí, por exemplo, eu peço para ela encontrar a faixa de pedestre, ela encontra, para no meio fio, bem na faixa, eu ouço se está vindo o carro ou não, e aí eu peço para ela ir. Se ela ver que está livre, né, que podemos realmente ir porque o carro parou, porque não está vindo o carro, ela atravessa. Se ela ver que tem um perigo, mesmo que eu pedir para ir, ela faz uma desobediência inteligente, ela não vai. Nossa, cara, que legal. E com qual idade você adquiriu ela? Ela é a primeira? Ela é a minha segunda cão guia e está comigo há três meses só. Bem recente a nossa dupla, né? Sim. Mas eu tive o primeiro cão que ficou comigo há sete anos. Caramba! É, ele trabalhou com muito sete anos. E a média de trabalho de um cão guia é em torno de oito anos. Um pouquinho mais, vai depender da saúde do cão. Sim. Só que o meu não chegou a trabalhar até oito anos porque ele teve câncer, né? Ele faleceu antes de... Da idade de aposentar. Da idade de aposentar, exatamente. Cara, que interessante. E, no caso, ele com oito anos se aposenta, mas ele fica com você? Fica. Daí... Só que ele não pode exercer a função de guia. Exatamente. Aí ele vai ficar... A preferência é ele ficar com a pessoa, com deficiência visual. Só que, às vezes, pode acontecer da pessoa não ter condições de ficar com dois cães, né? Entendi. É, ou financeiro, ou mesmo de estrutura de rotina, às vezes, né? Tipo, por exemplo, sai o dia inteiro. Aí tu pensa, é um cão guia que tá acostumado a vida inteira a sair todos os dias. Sim, ele vai ter que passear, né? Ele tem que passear, ele tem que sair. Ele tem que continuar a rotina. É, então, às vezes, tem gente, assim, que, tipo, fica com o cão, mas aí o cão fica durante a semana na casa dos pais, na casa de outras pessoas, e aí fica com as pessoas no final de semana, sabe? Entendi. Tava palito de vida nessa aposentadoria também, né? Aham. Nesse cão. Claro, né? Tem que ter, né? Imagina. E uma coisa interessante, assim, ó, é que o cão guia, ele só vai guiar porque ele tem um vínculo com a pessoa. Ele é por amor que ele guia, sabe? Nossa. O que é uma troca, assim, né? Então, eu que cuido dela no sentido de dar banho, dar comida, brinco com ela. Sempre quando a gente chega em casa, eu busco brincar um tempo com ela pra ela extravasar a energia que ficou acumulada, né? Então, tudo isso é qualidade de vida pra ela. E aí ela faz essa troca, assim, né? Cuidando de mim, digamos, em traspos, né? Ali, desviando dos obstáculos na rua, né? Me ajudando nesse, nessa locomoção. Cara, que legal. É, 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 é como você falou, é a extensão do seu corpo, né? É a extensão do seu corpo, né? Aí ela fica ali, o horário que você fica no escritório, você trabalha normal, ela vai junto com você? Ela vai, todo dia. E aí, quando o cão guia, ele sempre vai estar com o equipamento, né? Que é o colete e a alça. Então, quando ele está com esse equipamento, ele está a serviço. E ele tem que ter um determinado comportamento. Ele foi condicionado pra isso. Ele foi treinado, né? Ele aprendeu a ter um comportamento quando ele está com o colete. Ah, entendi. Quando ele está com esse equipamento, ele já assume o papel de guia. Já assume o papel de guia. Quando o tiro, o colete, sabe que é brinca, assim, né? Aham. E aí pode brincar. Pode receber carinho. E as pessoas não conhecem muito isso. Sim, então, se ele estiver com o equipamento, eu não posso ficar brincando com ele. Ele não... Exato. O cão é um cachorro, né? Aham. Ele vai querer carinho acima de qualquer coisa? Sim. Então, se alguém vem oferecer carinho, é claro que vai se distrair e aí pode gerar algum risco ali, né? Sim, com certeza. E assim como com alimentos, sabe? Então, ele tem uma dieta balanceada, só com ração e com algumas frutas esporádicas, digamos assim, se as pessoas oferecem comida, por exemplo, ele vai negar, porque é um cachorro, né? Aham. Então, quem tem que ter a consciência de que não pode dar alimento para o cão guia, somos nós, seres humanos. Sim, com certeza. E respeitar quando ele está com o colete que está a serviço. É, ela tem um turno, digamos assim? Não, porque assim, ó, essa é outra dúvida muito recorrente. As pessoas, eu já ouvi, tá, comentários assim, ah, mas o cão guia é escravizado porque ele tem que trabalhar o dia inteiro, o trabalho o dia inteiro, para tu ter noção. A gente sai de casa, ela me guia até no trabalho. Chega ali, eu tiro o colete. Entendi. E aí ela fica, e o final fica dormindo o dia todo, recebe o carinho dos meus colegas de trabalho, né? Aham. E aí depois ela vai trabalhar de novo na hora do almoço para almoçar e depois só no final do dia para ir para casa. Então, assim, eu digo, qual é o cachorro que não queria estar com o seu dono o dia inteiro, né? Pois é, é verdade. Então, eles têm essa oportunidade e eles não estão o dia inteiro sob aquela responsabilidade de estar guiando. Na maioria do tempo, eles estão dormindo, estão descansando. Deixa eu te falar uma curiosidade aqui. Eles têm tempo para namorar? Não, porque são castrados. Ah, sim. É, o cão guia já é cada um mês de bebê. justamente porque, para não ter os extintos, né? E aí poderia surgir alguma situação na rua, por exemplo, né? Sim, nossa. E também pela docilidade, né? Porque aí ajuda no comportamento, né? Então, quando tu castra mais cedo, ele acaba ficando mais doce, né? Sim. É, bem triste essa parte. E aí também ajuda assim, ó. Tipo, ah, os cães machos, como eles são castrados com seis meses, eles nem aprendem a... Sim, de modo geral, acontece um caso, outro que não, mas de modo geral, eles nem aprendem a fazer xixi levantando a perna. Nossa. Que decastrou o bebezinho, né? Aham. Não tem aquele instinto... É, de marcar o território, né? É, esse eu não sabia. Eu já vi muitas reportagens sobre cão guia, mas ainda não tinha parado para saber isso. Aí existem os cães que foram treinados como cães guia, passaram por todo o processo para ser treinado, mas no final viram matrizes ou padreadores, né? Sim. Ah, então eles separam... Reproduzir, né? Apesar deles passarem pelo treinamento, eles não são castrados, no caso? Eles não são castrados porque eles vão justamente ficar para fazer as ninhadas. Aham. E qual é a raça dela? Ela é mestiça de Golden com Labredor. E tem alguma raça que seja específica para ser guia? Cão guia? Geralmente, o Golden e o Labrador são muito comuns. O Golden é muito dócil, né? Exatamente. O Labrador também, né? Sim. O Labrador, além de muito dócil, ele é um cão que aceita ser submisso mais fácil que o Golden. Aham. O Golden, ele, tipo, é mais... O Golden é muito parceiro, né? É, bastante. O meu primeiro cão guia era o Golden. Nossa. Aham, é lindo, velho, era lindo. E aí, ela é mestiça. Era o macho, era Golden e a fêmea era Labrador. E ela está de boa demais. Mas, como é a ignorância das pessoas, né? Sabe, não aceitar uma viagem por conta disso, cara? Eu não consigo entender, não. Até onde chega, né? A ignorância do ser humano. É, falta de conhecimento, mas também um pouco falta de empatia, assim, né? Aham. De compreender que o cão é um recurso que eu preciso pra mim viver, então, assim, né? Eu preciso dele, ele faz parte de mim. E você já nasceu com deficiência ou...? Eu nasci com glaucoma, que é a patologia que eu tenho, né? Igual a com o meu congênito. Mas eu consegui enxergar pouquinho, que é baixa visão, até uns 15 anos. Aham. Depois eu perdi totalmente. Eu acho que deve ser bem mais difícil pra alguém que nasce, que consegue ver, né? De repente perde a visão, né? E eu acho que até pra questão de se adaptar mesmo, né? Deve ser mais difícil, né? É, então, assim, são perspectivas diferentes, né? Por um lado, sente mais a falta da visão, Mas, por outro, tem mais referências porque teve memória visual. Sim. Então, porque viu coisas, né? Aham. Então, assim, tem alguns conceitos que, pra quem é cego congênito, é muito difícil de compreender, né? Compreender a dimensão do que é o céu. Sim. O céu é algo que não tem como tocar. Aham. Por exemplo, né? Então, ter esse entendimento do que é o conceito real das cores. O que é o vermelho, vai aprender assim, vai aprender que o vermelho é a cor do morango, da maçã, que é a cor que tem nas roupas, nas flores, nos carros, que é uma cor. Mas nunca vai saber, de fato, o que é o vermelho. Aham. Então, tem várias perspectivas, exatamente. E o que as pessoas mais te perguntam sobre o cão-guia, assim, que você acha que é algo corriqueiro que eu ainda não perguntei pra você? Hum, deixa eu pensar que tu ainda não perguntou. Ah, tem umas perguntas engraçadas. Me perguntam assim, mas ele consegue ler um ônibus? Nossa. Você, com toda paciência, consegue. Ah, sim, foi alfabetizado. Foi alfabetizado. E aí, perguntam também, assim, se eles aprendem a ver a cor do sinal, né? Tipo, se você é vermelho ou verde. E é engraçado, assim, porque daí é falta de emoção mesmo, né? É, porque até onde eu sei, os animais enxergam cinza, né? É, e aí ali, no caso, eles vão aprender o fluxo de trânsito, não pelas cores do sinal, mas pelo movimento do carro, que é muito mais fácil de ensinar, né? Aham. Se o carro tá se movimentando, é perigo. Se tá parado, pode ir. Né? E você já sofreu algum acidente? Já sofri. Um acidente. Com o meu primeiro cão, eu tava no começo com ele ainda, e assim, ó, no começo, quando a gente migra da bengala pro cão guia, é um processo difícil, porque quando tu tá andando com a bengala, tu que conduz, digamos assim, né? E aí, com a bengala, a gente toca nos obstáculos, com o cão guia, a gente não toca mais nos obstáculos. Entendi. Então, chega a ter situações, assim, ó, que às vezes eu nem sabia que tinha tal obstáculo ali naquela rua, né? Por exemplo, tem o trajeto que eu faço pra ir almoçar com os meus amigos, e tinha um nas que tinha obra, né? Eu sempre passo com ela de manhã pra ir trabalhar sozinha, só nós duas, e aí, quando a gente foi almoçar, um colega falou assim, ah, cuida, Lana, que agora tem um andame ali. Nossa. Meu Deus, tem um andame. Eu nem sei. Eu passei ali com ela, e eu não tinha nem noção que tinha um andame de madeira todo estruturado, ocupando quase toda a calçada. Pra ter noção do quanto ela desviou, que eu nem... Eu não cheguei a imaginar que tinha um andame, né? E aí, então, assim, voltando à explicação, né? Que daí é difícil esse começo, a gente confiar no cachorro. Porque tu tem que confiar no trabalho dele, né? E tem que aprender a fazer a leitura do corpo dele, pra entender se ele tá desviando porque ele vai sair de um obstáculo, ou porque ele se distraiu com alguma sujeira no chão, por exemplo. Entendi. Né? Então, a gente tem que aprender a fazer essas leituras de movimento. Aí, o que que aconteceu com o meu primeiro cão? Eu tava com ele aí, acho que era três meses só, ele é bem recente. Daí, era um experiente, a gente não sabia, né? A gente tava aprendendo ainda. A gente foi pro dentista, e eu, muito ansiosa, já logo dei o comando pra ele procurar a escada à esquerda. Ele encontrou. Ele subiu a escada. Só que quando ele subiu, eu já percebi que não era a escada que a gente tinha que subir, porque era uma escada com degraus diferentes, muito pequenininhos, assim, diferentes da escada que a gente subiria. E aí, eu pensei assim, ah, ele subiu aqui a escada do restaurante. Então, como o restaurante é anexo ao prédio do dentista, a gente consegue ir aqui por cima pra chegar lá na porta de entrar no dentista. Aí, dei o comando pra ele ir em frente. E ele parou, ficou imóvel. Então, vamos, vamos, a poupa, não sei o que, não sei o que, nada. Não saía do lugar. Aí, o que que eu fiz? Dei um passo à frente, que nunca se pode fazer isso. Sempre é o cão que vai o primeiro. Dei um passo à frente dele. O que que aconteceu? Cair. Nossa. Cair num negócio assim, de mais de um metro. Meu Deus. Aí, eu machuquei meu pé feio, fiquei dois meses usando aquela bota de... Uma propética? Aham. Ali, eu me machuquei bem feio. E foi porque eu não confiei no cachorro. Pois é. Né? É, mas aí três meses, né? Exato. Tem que... É um processo, assim, né? Hoje em dia já é bem diferente. Com ela, por exemplo, eu tô três meses e nunca sofri nada. Aham. Porque é... Já é outra. Já é diferente. Já é bem diferente, né? Já sou acostumada. É, bem interessante, né? Nossa, cara. Eu nunca tinha... Nunca tinha... Levado nenhum... Nenhum cão-gui, assim. E eu acho muito legal o que tu faz, que é perguntar, porque é só assim que a gente vê. Sim, é por isso mesmo que eu te pedi pra gravar, né? Porque... É, e não pode ter vergonha de perguntar, sabe? Porque a gente só, assim, tem preconceito ou não tem informação de coisas que não são do nosso cotidiano, do que a gente não conhece. Então, quando aquilo se torna comum, tu já começa a observar de uma outra forma, né? E aí, eu acho que é isso que falta, assim, pros colegas que recusam corrida com cambia, porque não tem nem a noção do que é o trabalho de um cambia, do quanto é significativo pra uma pessoa com deficiência. assim, é tipo assim, ó... Pra quem gosta de cachorro, eu digo... A gente já nutre um sentimento por eles, né? Não sei se tu gosta, assim, de animais nesse nível. Gosto, gosto muito. A gente diz que ama, né? Por exemplo, se é um pet. Aí, eu digo assim, agora tu pensa se esse animal te permite ter autonomia. Eu não consigo nem mensurar quanto que eu sou grata, sabe? Pela vida deles, pelo trabalho deles. Então, assim, ver alguém que xinga, que reclama, que proíbe, é como se tivesse ferindo a gente. Aham. É... É... Ó, pra você ver como eu era tão ignorante nesse sentido, que eu pensei que você fosse atrás. Aham. Sabe? E o cão em cima do banco. Sim, imaginei isso. E eu acho que a maioria vai pensar isso, né? Que o cão guia vai sentado no banco, aí a gente vai pensar, ai, meu banco, vai ficar só pelo, sabe? Nossa, tipo, foi a primeira coisa que eu pensei. Aham. Entendeu? Exatamente. E, cara, eu falei assim, nossa, cara, como é que vai ser? Então, tipo, vale a experiência, né? E nunca que eu ia me recusar, claro. Aham. Se for uma situação que não é nessa situação, tudo bem, né? Agora, cara, numa situação dessa, não tem como se negar. Infelizmente, tem gente que é muito ignorante, mas é a vida, né? A gente tem que passar por isso, tem que ter essa experiência até pra gente passar pro próximo, né? E é justamente por isso que eu pedi pra gravar, porque eu tenho certeza que muitos motoristas vão assistir esse vídeo e vão mudar um pouco a mentalidade, sabe? E é importante destacar que a legislação autoriza o cão a entrar em qualquer transporte, né? Em qualquer tipo de transporte. Então, não levar um cão guia, além da... Diz que eu passei, mas aí eu voltei aqui, né? E aí vi que é na Rua Barbosa mesmo. Porque, apesar de eu conhecer bastante a cidade, acontece disso de vez em quando. Mas não é muito dentro da Rua Barbosa, já logo? Ah, sim. Eu moro um pouco mais lá pra frente, lá. No Progresso? É. Ah, é? Aham. Ah, olha só. Eu acho que depois dessa a gente vai se encontrar mais vezes. É, porque daí... Então, assim, Luana, desculpa. Aham. Eu quero te agradecer, tá? Por se disponibilizar, fazer o vídeo, né? Autorizar. E, cara, eu espero que isso seja de um aprendizado, né? Pra outros motoristas mesmo, sério. E, cara, a gente tem que ser humano, né? Pelo amor de Deus, como é que tem gente que pode se recusar a fazer isso? E eu já vi muitas enquetes, né? Tem alguns youtubers mais famosos aí. Aham. Que eles sempre colocam, né? Você levaria? E é o que eu vejo, os caras não sabem, eles não conhecem. Não conhecem. Não sabem. É, exatamente. Então, é muito importante esse vídeo que a gente tá fazendo. Eu quero te agradecer mais uma vez, a gente já tá chegando aqui na tua casa. E espero que a gente se encontre outras vezes. E é isso, né? Você quer falar alguma coisa? Quero te agradecer, Jonathan, pela oportunidade da gente divulgar essa informação, né? Aham. Pros colegas terem a noção do que é o trabalho de um gangue, que é um trabalho sério, né? E que é um trabalho que contribui com o processo de inclusão e de acessibilidade das pessoas com deficiência visual. Então, como é importante vocês saberem como conduzir essas pessoas também, né? Como tratar e especialmente receber o cão dentro do carro. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, tá? E aí Obrigado.